O que é isso, Filipe ou no ambiente? Tá botando essas bravas? Caralho, olha o que você tá, hein? Filipe ou no ambiente, balançou, hein, moleque? Doido de escafata E o brilhado brilha, balançada raba Elas querem tentar, elas querem acertar Vem dançar liente com as batidas de pernaça E uma dance pra ela, Filipe Fui no escafata, que eu te conheci Sentado na minha vara Te vendo alta, tô nem aí Te fui no escafata, que eu te conheci Sentado na minha vara Te vendo alta, tô nem aí Eu vou sacado pra virar, isso aí na colissada Filipe que tava dado, o pente tô escafado Pra quem tava é balado, passa do meu vaginal Eu tô de regressivo pra descer até o céu Desce, 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 desce até o céu Desce, bobo, desce o radetá Desce, desce, desce até o céu Desce esse bubó, desce esse pomozal Alisson TV, hein? Filipe que eu não vi aí de balançou, hein Foi no risco a faca que a minha gava via, balançada raba Ela quer ficar, ela quer sentar Fica saliente com as badiças de pirata E mande-se pra ela perder Fui no Rio da Parda pra te con-e-ci Sentado na minha vara, terra é no alto, tô lhe aí E fui no estatuto pra te conhecer Sentado na minha vara, sempre é do alto Tomei aí, tá, tá, vai Que isso, Felipe, eu não vejo, tá, mandando só esse moleque